E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, hoje vamos de mais um comboio da rapaziada aqui no canal, essa série muito bacana que eu jogo com a galera aqui, eles já estão aqui, fala Luan Ribeiro, e aí mano? E aí pessoal, beleza? Fala aí tio Pipa! Fala aí galera, tá show, vambora aqui levar algumas cargas aqui, estamos indo para amanhã, hein? Eu vou aqui na casca de madeira, mano, e a galera, eles vão pegar aí algumas cargas diferentes. Painéis de sanduíches, eu peguei. Painéis de sanduíches, eu nunca vi isso cara, existe mesmo painel de sanduíche? Faço nem dê, o que que é isso cara? Bom, a produção vai colocar depois aí, produção, coloca aí pra mim, o que que é um painel de sanduíche? Ah, vocês estão vendo aí galera? Ah, é isso aí né? Ah, pode crer, é da hora, é da hora. É show, pô, eu não sabia que era assim um painel. Também não, cara. Um painel de... Assim, dessa cor, assim. É, dessa forma. É. Eu não sabia não, cara, poxa. Obrigado produção, obrigado produção aí no canal, sempre arrebentando na produção, nas montagens aí, muito obrigado. Vamos lá aqui, galera. Ah, a galera que tá chegando aí, se inscreva no canal aí, pô, deixa o like, compartilha com seus amigos. Vambora, mano. Já tô do Lone aí já? Acho que sim. Vai pra trás do Lone. Pode puxar aí, Janus. Cuidado, tem um caminhão passando aí. Bob Marley. O Bob Marley não morreu. Bob Marley é o nome do cara? Não é? Bob Marley ali, ó, dirigindo ali, tranquilão. Tocando o reggae ainda. Cadê a fumaça? Tá faltando a fumaça ali, não. Agora eu lembrei do Rick, maluco. Sabe por causa desse negócio aí da fumaça? Puts, não consegui frear aí, pessoal. Ah lá, ó. Cadê a simulação aí, ó. Tá vendo, galera? Ó, o outro me dando uma cacetada aqui atrás também, ó. Quem é que fez? Ah, o Rotrans, o tio Pia, pô. E aí, já que não deu tempo. Se eu tivesse freado, ia ser uma lua aqui, ó. É, então. Pô, cara, a borboleta esquerda do meu volante tá falhando, cara. Pô. Eu já tô vendo que você vai ter que quebrar o seu volante de novo, dar umas marretadas. Cara, porra, e começou agora, depois que eu fiquei um tempo sem jogar, né, por causa do TCC ali e tal. Aí, agora, eu não me lembro de estar assim antes, antes não tava assim. Aí, agora, quando eu voltei, tá assim. Eu acho que alguma formiga aí entrou aí no seu volante, mano. Deve ter acontecido alguma coisa aí, não sei, mano. Ah, alguma... é uma merda, né, cara, porra. Ainda bem que tá na garantia ainda. É dois anos de garantia. A garantia a sua nunca acaba, hein. É que há dois anos, né, de garantia. Acaba agora, em novembro. Ah, estraga daí. Venho novo e ganha mais dois anos de garantia. Não, não, não é assim. Poxa, assim até eu queria participar dessa promoção. Não, se fosse assim eu ainda teria bem mais tempo ainda. Eu achei que era só, tipo, de não ter usado muito tempo, sabe, aí, enfim. Tipo, igual o controle normal, sabe, que fica tudo duro, assim, quando você fica muito tempo sem jogar, e depois quando você joga ele vai amolecendo. Ah, é, tá ligado. Não, cara. Do jeito não. Hoje parece que tá pior. O que que ele faz? O que que a borboleta faz? Borboleta é aquelas pra trocar de marcha, sabe? É, mas no caso você usa pra trocar de marcha. Não, aqui eu uso pra seta. Eu também uso pra seta. Seta, da esquerda pra direita. Ah, você usa a borboleta, pisca? Sim. Eu uso os botãozinhos de cima do volante. Uma eu uso pra... Bom, eu usava, agora não uso mais, que era pra salvar o jogo, sabe aquele salvamento rápido? Aham. E a outra é pra trocar a caixa. Vocês trocam a caixa onde? Eu não, eu sempre deixo em caixa baixa, aí eu não tenho botão pra trocar. Tá, mas tu usa qual? Eu uso... Como assim? Ah, tá, é que tu usa aquele câmbio que vai trocando um por um, assim? Não, a caixa, pô, quando você chega na sétima marcha, aí você aperta o botão e troca pra... Décima primeira, décima segunda. Então, não, mas eu não uso dessa forma, eu uso aquele tipo de câmbio que, tipo, quando tu bota a primeira, ele tá na primeira, né? Daí quando tu bota a segunda, ele coloca a terceira, aí quando tu bota na terceira, ele coloca na quinta do caminhão, ele vai pulando, assim, de duas em duas. Ah, tá. Aí eu não preciso ter um botão pra ficar, tipo, mudando. Porque é chato ficar toda hora trocando, né, primeira, segunda, terceira, quarta. Eu gosto. Às vezes enjoando, não é mentira. Ah, simulação, né, cara, simulação... Tem que ter isso aí, mas... Pô, gente, esses caminhões agora, daqui a pouco nem tem mais câmbio mais, é tudo automático, né? Essa Scania, essa Scania aqui, essa Scania aqui, a gente anda aqui, não tem marcha, na teoria, ela é automática. É. É só freio e acelerador. Sim. Porque eu não faço mais nada, mas... Daqui a pouco você nem vai mais dirigir mais, vai deixar o caminhão andando sozinho. É, nem isso daí, cara. Aí o cara, o caminhoneiro vai ficar em casa, controlando pelo controle remoto. É, pô. Tem que ir abastecer, mas deixa quieto, é o próximo. Acho que dura ainda. Deixa eu ver quantos quilômetros vai. Oi, eu tô com 2300 saindo de quilômetros de gasolina. Eu não tô vendo, vamos ter conseguido o quanto que ele vai andar ainda. Acho que é isso aqui, né? É, ele anda 400 e pouco ainda. Tá de boa. Agora, você aumentou o zoom, cara? Diz que cê falou aí, o zoom do painel. Como assim, cara? Ou você chegou o banco mais pra frente, né? Não, é que tem, você pode configurar uma tecla, que é como se o motorista pegasse e colocasse a cabeça mais perto do painel, sabe? E daí depois volta. É bem um zoom mesmo assim, tipo, vai lá, faz um zoom no painel, aí depois que tu solta a tecla, volta pra posição normal. Isso aí é o controle de zoom, tem lá nas configurações que eu posso fazer isso também. É, isso aí, isso aí. Aí eu configurei uma tecla aqui no volante, aí fica bem de boa pra ver. Ah, tá, eu vou fazer isso também. Ah, eu queria jogar com o Rift, com o volante e coisa. Mas não deu pra configurar no E-10? Não, dá pra jogar, só que eu entrei, só que eu não joguei porque, tipo, o meu Eurotrack, ele não funciona o volante. No offline, tá ligado? Só funciona no online, eu não sei porquê. Sério? Que merda. Aí eu não jogo. Mas, tipo, funciona, eu já entrei lá. Entrei, mas assim, eu olhei só o painel, no caso. Quando veio, logo eu testei. Aí, por isso que eu não uso pra jogar, aí só tem VRChat lá que eu tô jogando. O chat de namoro, né? Ah, é. O chat de tudo lá. Pô, mas não... O Rift não dói o teu olho assim, quando tu fica usando muito tempo? Pior que não, cara. Não? O Rift é bom. Nossa. Ah, pode ser que se tu ficar direto assim, eu não sei dizer porquê, eu já acostumei, tá ligado? Aham. Mas não, ele não é de, tipo, cansado, tá rápido e só. Legal. E se teu óculos é daquele do Playstation ou não? É um... Não. PC mesmo. É muito caro, mano? Um negócio desse aí? Eu paguei R$2,800. Pô, é rico é até eu também. O Rift tá bem caro ainda, cara, pô. E não a Dodge. Tá não, opa, não. Tem uma loja lá, Nova Era lá. Aquelas lojas da Santa Efigênia em São Paulo, tem os caras vendendo barato lá. É, se você saber de quem comprar, aí é de boa, né? É, é que no Brasil tá, tipo, muito caro, sabe? E não é assim tão popular, né? Também nem todo mundo tem um óculos desse. Eu já pensei, cara, tipo, eu já fiquei pensando assim, pô, será se eu compro três monitores, né, pra fazer aquela visão lá toda, ou eu compro o Rift? Eu acho que eu ainda prefiro o Rift. Os três monitores, quer dizer, que vai dar mais. barato do que o Rift. E eu acho que fica mais legal, assim, tu consegue jogar mais tempo, assim, né? Se eu quiser passar, tipo, sei lá, cinco horas jogando, dá de boa. Acho que cinco horas com o Rift na cara deve até cansar um pouco a cabeça. Cara, na época, na época eu tava pensando em pegar um três monitores de 24 polegadas, porque tem um canal aí que tem um carinha que faz isso aí, fica legal pra caramba, cara. Sim. É, eu vou fazer isso, esse meu NPC que eu vou comprar, ele, a placa de vídeo dele aceita três monitores, né? Aceita, é, tô, acho que a maioria, é, não sei, mas eu acho que aceita, assim, quatro, três ou quatro. É que o problema é que, assim, às vezes a placa de vídeo aceita, né? Mas, rodar um jogo é diferente, né? Aí, não. Então, ela aceita três monitores, mas aí, às vezes, pra rodar um jogo, assim, ela já é bem pesada, né? É, aí cada jogo você vai ter que configurar, né, cara? Nem todo jogo vai dar pra você esticar a tela, né? Sim. Além do gráfico, né? É, tu vai ter que provavelmente diminuir, porque quanto mais monitor, mais vai usar a placa, tá ligado? Sim. É, por isso que eu tô com essa placa do meu PC que eu tava vendo, era a GTX 1060 de 6GB. Então, é uma placa boa. É, boa, sim, sim. 6GB, não é? 6GB RAM, né? Aham, GDTR5. Sim. É, 6GB RAM é bom, tá bom, gente. Pô, eu queria pegar uma 1060, aquela G1 Game, é muito boa aquela placa também. Sim. Com o processador i7, então, pô, fica irado, mano. Eu nem falo. É, esse meu que eu vou comprar, eu vou comprar com i5, pra não ficar muito absurdo de cara. Ah, se não, i7 já tá bom. Sim. No i5 da sétima geração, que é a mais nova que tem. Não, achei, agora tá na oitava, não tá não? Sério? Ah, não sei. Tá, pô, não tá na sétima, não. Nossa senhora, tá louco. Os caras tão lançando três versões por ano, cê tá louco. Não, mas a sétima geração tá mais barato, pô. Sim, sim. O i7 tá... E aí, ela ainda tá boa ainda. O i7 tá... O i7 tá 1500 reais, deu 77,00. Sim. Antigamente era dois pau. Esse i5, eu não lembro quanto que ele tava separado, mas eu acho que tava 800, eu acho. Pô, tá barato o 800 reais, cara. Sim. Eu tava falando com um amigo meu lá da empresa, lá, esse cara lá, não entende bem, ninguém foi, ele falou que foi o i3, acho que a última geração do i3, deu uma melhorada bastante da fase, a última do i5, da versão 5. É, é bem isso daí, eles fazem isso mesmo. Tipo, se for comprado um i3, ou não que os i5 não vale a pena, né? Aham. Ninguém vai levar um pro expulsão aí. Corta essa parte, corta essa parte. Se fosse outras... Pode continuar. Vai, vai, pode falar. Aí ele ficou bravo agora, ele mudou. É, vou botar o grilo depois nessa parte. Não, tá me escutando. É bom. Pô, eu só tava falando que é... Dependendo do i3 aí, é, dá quase a mesma coisa que o i5. Uhum. Dá a geração. Cri, 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 cri. Estamos chegando. Estamos chegando, estamos chegando. Tinha um KM. É, que a velocidade é bem reduzida, né? Também as curvinhas que tinha. Aham. A parte de trás ali foi legal, né? Preciso uma serra. Foi da hora. Pra tu ver lá na escandinávia, ou lá na... Aferta, pra tu ver as curvinhas bonitas, assim. Sim. Eu tava pra aquelas bandas, ó. Ontas. Tava muito top, né? Ó o Luan lá, ó, que derrubou. Tompou? Dá uma, tô aqui tranquilão. Qual Luan você tá falando? Eu ou o Ribeiro e... Eu sou isso. Não é que tipo aqui, parecia que tu tava fazendo a curvona bem... Bem aberta. Parecia que eu bati lá, ó. Cheguei aí, ó. É, dá aquela... Na cidade. Não chegando. Meu, ó o sinal fechado lá na frente. Vai devagar. Abre, ó, abre. Deixa eu meter o pé. Vai ter que pegar mais um na tua frente aí, daí vai dar mais uma boa do cara. É, tem que ficar de olho e ver se não tem ninguém cruzando, né? Porque... Agora reduziu bem, mate. Fechando uma sétima aqui. Ai, tô... Tô... Não sei lá. O que que deu? O que que foi isso? O que que foi isso? O que que foi isso? O que foi isso, sorrindo aí? Eles bateram aí? eu também escutei isso né eu viajando o papo de vocês agora aqui tá gritando aí fez um barulho esquisito eu também não sei eu não ouvi nada tomou um choque eu achei que eu tinha largado com a coisa e ele tinha batido galera viaja a moita em puxa mesmo claro fizemos duas viagens deixa o jonas estacionar aí é uma galera chegou aqui agora meu deus é um buraco aí tio a sério que não vai dar certo eu tô de aí ó ficou retinho então galera a gente vai ficando por aqui essa foi mais uma viagem do comboio da rapaziada tio pipa deixa o salve para galera hein mano salve galera deixa o like Luan Ribeiro também deixa o like mano salve quer dizer não vai deixar o like também depois mano deixa o salve lógico lógico salve pessoal fala Jonas Jonas isso aí galera se gostar do vídeo deixa o like se inscreva aí no canal se inscreva no canal que é nóis beleza então galera e boy forte abraço aí valeu tchau baby